Oração 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 Enquanto o Senhor Oração Um coração com mil tormentos Então me ocorre um pensamento Ao teu Senhor nos cair Hoje ansioso não mais amo Ao meu Senhor eu tudo conto Paz o sedente lá no encontro Que guardará meu ser Todo que mede e se recebe Quem nos encontrará Que a verdade certamente A porta se abrirá Todo que mede e se recebe Quem nos encontrará E a verdade certamente A porta se abrirá A oração é ver a Cristo Que com o incenso é acrescido Assim por Deus sou recebido Para o desvendar Eu vou orar em meu espírito Eu nem lhe faço meu pedido Dome meu Deus é um comigo E eu não temo a mim Todo que mede e se recebe Quem nos encontrará E o que parte certamente A porta se abrirá Todo que mede e se recebe Quem nos encontrará Quem nos encontrará E o que parte certamente A porta se abrirá E quando estou em sofrimento O coração com mil tormentos Então me ocorre o pensamento Então me ocorre o pensamento Ao teu Senhor buscar Hoje ansioso Hoje ansioso Não mais ando Todo que mede e se recebe Todo que mede e se recebe Todo que mede e se recebe Quem nos encontrará E o que parte certamente A porta se abrirá Amém Amém Há